cinco sinais da falta de vitamina d que não devem ser ignorados a falta de vitamina d é uma grande preocupação atualmente isso porque ela está relacionada com muitos aspectos da nossa saúde e antes que seja tarde demais o nosso organismo nos dá sinais de que algo não está bem com ele você sabe quais são os sintomas da falta de vitamina d no vídeo de hoje você vai conhecer cinco sinais de que você pode ter falta de vitamina d que poucas pessoas sabem aproveita e me conta nos comentários de onde você me assiste se na sua cidade faz só o ano todo olá meus amigos como vocês estão sejam bem vindos ao vídeo de hoje se você gosta de cuidar da sua saúde com dicas naturais então curta nosso vídeo inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho a deficiência de vitamina d é bastante comum na verdade estima se que cerca de um bilhão de pessoas no mundo tem baixos níveis dessa vitamina no organismo no entanto esse é um elemento importante para o nosso corpo e organismo desempenhando funções importantes para a nossa saúde não é à toa que com a baixa vitamina d o nosso corpo manda uma série de sinais como veremos nesse vídeo quando o organismo está com a vitamina d baixa nosso corpo manifesta sintomas que em um primeiro momento podem não ser facilmente reconhecidos ou associados à deficiência dessa vitamina para confirmar o diagnóstico iniciar qualquer tipo de tratamento é necessário procurar um médico e fazer os exames solicitados você já fez esse exame sabe como anda sua taxa de vitamina d conheça agora cinco sinais da falta de vitamina d e maneiras naturais para equilibrar os níveis da vitamina no seu organismo dificuldade para dormir a falta de vitamina d também está comumente associada a distúrbios do sono como insônia e apneia que causam dificuldade para conseguir adormecer e ter uma boa noite de descanso como consequência a sensação de cansaço começa a ser cada vez mais constante o que compromete sua qualidade de vida falta de energia a fadiga eo cansaço são dois os principais sinais da vitamina d baixa no organismo se você está se sentindo mais cansado do que o normal uma das causas pode ser a deficiência dessa vitamina sistema imunológico fraco um dos papéis mais importantes da vitamina d é manter o nosso sistema imunológico forte quando ela está baixa o organismo tende a ficar mais propenso a doenças e infecções para manter o seu organismo forte saudável e preparado para lutar contra doenças gripes e resfriados fica de olho nos seus níveis de vitamina d dores musculares a vitamina d é muito importante para a saúde dos ossos e músculos quando está em níveis mais baixos no nosso organismo pode acarretar desconforto nas articulações na estrutura óssea e dores musculares dores na coluna lombar também são muito comuns em casos de pessoas com baixa vitamina d inclusive segundo uma série de estudos a deficiência de vitamina d também pode estar relacionada à osteoporose que a perda acelerada de massa óssea ansiedade e depressão mudanças constantes de humor também podem estar relacionadas abaixo de vitamina d no organismo já que a mesma influência na produção de serotonina é o neurotransmissor responsável por entre outras coisas manter o nosso sistema nervoso em equilíbrio além de mudanças de humor sintomas de ansiedade e depressão também são comumente associadas a transtornos de ansiedade e depressão duas dicas para aumentar a vitamina d naturalmente como você viu a vitamina d baixa pode causar uma série de sintomas e desconfortos para o nosso organismo por sorte alimentos e hábitos do seu dia a dia que podem contribuir para elevar naturalmente os níveis de vitamina d mas atenção nenhuma dessas opções constitui uma consulta e acompanhamento médico exames em um tratamento adequado exposição solar a luz solar é uma ótima opção natural para aumentar os níveis de vitamina d no organismo já que é fundamental para sua absorção o indicado é tomar sol entre as 10 da manhã e as 3 da tarde por cerca de 15 20 minutos diários sem uso de filtro solar salvo casos específicos em que deva se evitar esse processo isso já é suficiente para o nosso corpo produzir a vitamina d naturalmente em doses suficientes para nossa saúde alimentação saudável há uma série de alimentos ricos em vitamina d que podem trabalhar a favor do seu bem estar saúde e qualidade de vida são atum sardinha ovos leite óleo de fígado de bacalhau e bife de fígado para uma dieta adequada e personalizada com base nas suas necessidades diárias procure um médico quando procurar um médico se você sente algum desses sintomas que falamos que podem ser causados pela vitamina d baixa no organismo o mais indicado entrar em contato com o médico e aí o que achou da dica de hoje identificou algum desses sinais sabe como anda sua taxa de vitamina d importante não guarde essa informação apenas pra você compartilhe ela com as pessoas que você ama e eu espero você no próximo vídeo até lá